Olá, eu sou a Juliana Garcia e esse é mais um episódio do PVA Entrevista, o podcast aqui de Primavera do Leste, Cidade Polo do Agronegócio, no Mato Grosso. Estou recebendo hoje aqui Tatiane Zambiasi, ela é agrônoma. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, fica o convite, é bem rapidinho. Então, se inscreva e não esqueça de ativar as notificações, vai ficar por dentro de tudo o que a gente tem trazido e preparado para vocês. Tudo bem, Tati? Tudo bem, Ju. Muito obrigada pelo convite. Ótimo, muito bom. E você agrônoma há quanto tempo? Ju, eu me formei no ano de 2000, no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, e vim para a Primavera. Formei no dia 5 de janeiro de 2000 e dia 6 de janeiro vim para a Primavera trabalhar. Eu já estava contratada por uma empresa e cheguei aqui. Então, faz 23 anos que eu sou formada e 23 anos que eu moro em Primavera. Não deu tempo de ficar parada um tempinho ali. Não, não deu. Você veio para trabalhar em Primavera e você já estava atuando nessa área de pesquisa que você atua hoje? Não, na verdade sim. Eu fiz a minha faculdade em Passo Fundo. E durante a minha faculdade, eu fiz vários estágios para saber o que eu gostava. Então, eu fiz no laboratório de solos, fiz para a parte de mecanização agrícola e caí no laboratório de fitopatologia, que é o laboratório de doenças. Gostei, identifiquei e fiz três anos de estágio. E, inclusive, quando eu estava finalizando o meu estágio, eu queria fazer um estágio diferente. Eu não queria ficar no Rio Grande do Sul, eu queria fazer um estágio fora do Rio Grande do Sul. E aí, o doutor Erlei Melo Reis, que é a primeira... Eu tenho três pessoas que me ajudaram muito na minha vida profissional. A primeira foi o professor Erlei, que eu trabalhei no laboratório dele. E ele me indicou para fazer um estágio no Paraná, na Coamo. Que é uma mega cooperativa e que, na época, não aceitava mulheres para fazer estágio. E aí, o professor Erlei tinha um contato, que é a segunda pessoa que me ajudou bastante, que é o Joaquim. Que era o gerente da pesquisa da Coamo. Então, eu fui fazer estágio na Coamo, fiz meu estágio lá. Aceitaram você mesmo sendo mulher? Aceitaram, porque daí tinha o aval do professor Erlei, o aval do Joaquim. E eu fui para lá fazer meu estágio. Fiquei seis meses morando em Campo Morão e fiz meu estágio. Aí, durante o meu estágio, eu recebi... O Joaquim, que era o meu chefe de estágio, foi se aproximando do final do estágio. Eu queria trabalhar, não queria voltar para casa. E ele me falou, olha, Tatiana, tem uma proposta, tem uma vaga, uma entrevista para você fazer em Cascavel. Na Codetec, mas para trabalhar no Mato Grosso. E foi a primeira oportunidade que apareceu. E eu nem pensei, eu falei, eu vou lá fazer a entrevista. Fui em Cascavel, fiz a entrevista e passei com o Jean. O Jean é um francês, né, que mora aqui em Primavera até hoje. Que foi a terceira pessoa que me ajudou muito profissionalmente. Eu passei na entrevista, finalizei meu estágio, voltei para o Rio Grande do Sul, formei, tudo certinho. E um dia depois da minha formatura, eu vim para cá já com o trabalho arrumado para eu trabalhar na Codetec. Vamos entrar um pouquinho já, que você menciona, deu uma deixa aí sobre... Ah, não contratava mulheres ali, né? Como é que... Quais são as dificuldades, ou se você teve alguma dificuldade por ser mulher, dentro da agronomia? A gente tem um campo da agronomia, ela relativamente... Hoje a gente tem muitas mulheres, né, graças a Deus, fazendo muita coisa. Desde o campo até a revenda. Mas ela é muito ainda de homens. É, na verdade, assim, eu... Na minha turma de faculdade, nós éramos em três mulheres. E cinquenta homens, mais ou menos. Então, assim, ainda é uma profissão masculina, né? Mas eu nunca tive nenhuma... Eu nunca tive nenhuma dificuldade, nem preconceito. Por quê? Eu sempre quis fazer agronomia. Eu fiz agronomia. E sempre me importei muito com o que eu queria fazer. Então, eu fui em busca. Fiz meu estágio. Depois vim aqui para a primavera. Mas o que que acontece? Eu não sou uma pessoa feminista. Eu acho que cada um tem o seu papel, né? Dentro de uma sociedade, dentro da família, enfim. Porém, existem algumas coisas que é mais difícil da mulher fazer. E eu concordo com isso. Não significa que a gente não possa fazer. Que seja impossível de ser feito. Exatamente. É o mais difícil, mas a gente faz. Então, assim, a dificuldade que eu percebo é... Que as mulheres têm que fazer muito mais para provar que elas são capazes. Competência, né? Entendeu? E, às vezes, isso pesa um pouco, né? Porque você tem que provar que você é boa no trabalho. Que você é uma boa mãe. Que você cuida da casa. Então, assim... Quando você vê, você está fazendo um monte de atividades. E você tem que fazer tudo muito bem feito. Para você ser uma boa pessoa. Para você ter essa validação, né? Exatamente. Então, assim, eu, inclusive, me cobro muito profissionalmente. Às vezes, eu até peco. Porque eu acabo deixando em segundo lugar, às vezes, a família, os filhos, a vida pessoal. Em prol do meu trabalho, tá? Hoje, já estou melhorando um pouco isso. Mas porque foram 23 anos de trabalho suado. Para mim, hoje, poder... Contestar esse espaço. Isso. Me dá um pouquinho mais de conforto. De, às vezes, eu dizer... Olha, eu não posso ir porque eu quero ficar com os meus filhos, tá? Mas a gente precisa de muito mais esforço, Ju. O que a Tati Agrônoma veio fazer quando ela saiu lá do Rio Grande do Sul, aqui em Primavera? E qual é a área que você atua hoje? Então, quando eu vim para a Primavera, eu trabalhei na Codetec. Na parte do melhoramento genético da cultura do algodão. E eu fui incumbida. Minha função era fazer a parte de doenças, fitopatologia. Dentro das doenças, existe uma área chamada nematologia. A nematóide é uma minhoca. Em tamanho microscópico, a gente não enxerga. Que se alimenta do sistema radicular das plantas, né? E causa um dano na raiz das plantas. Quando eu comecei a trabalhar, então, eu fazia a parte de doenças e de nematóide. E eu fui gostando da parte de nematóide. Só que, na época, ninguém nem falava em nematóide. Não era um problema. Não existia. Em 2007, eu saí da Codetec para abrir essa empresa que a gente tem hoje. Que, inclusive, o Jean, que era o meu chefe da Codetec, foi a pessoa que me ajudou muito nessa questão. E aí, em 2007, começou a falar de nematóide. Até as pessoas falavam, nossa, você vai trabalhar com o quê? Ninguém nem sabia o nome que era nematologia. E a gente começou a trabalhar em 2007. Foi bem lento, mas a gente foi trabalhando. Aí, eu fiz uma especialização em Viçosa, depois da faculdade. Aí, eu fiz meu mestrado em Cuiabá. Tudo nessa área de nematologia. E, em 2007, quando eu saí da Codetec e fui para a Gromax, então, eu precisava correr atrás disso, porque a empresa era minha e tinha que se sustentar. Começaram as demandas. E, assim, tem duas coisas que me ajudaram muito. Primeiro, que muita gente daqui é do Sul. Então, as amizades, toda a parte de relacionamento ajuda muito. E a segunda é que eu falo bastante. Abria portas. Ficou muito comunicativa. Então, a pessoa vem, vamos fazer um trabalho, vamos fazer esse, vamos fazer aquele outro, vamos fazer assim, assado. E foi indo e foi dando certo. E eu fui pesquisando cada vez mais sobre isso. Até chegar num ponto que a gente ficou só nisso. Então, hoje, a gente tem uma empresa aqui em Primavera do Leste, se chama Agromax. Nós somos em 19 funcionários. Essa empresa, aqui no Mato Grosso, é a única que trabalha exclusivamente com nematóide. Então, existem outras empresas. Aqui em Primavera são várias estações de pesquisa, mas elas trabalham com nematóide, com doença, com praga, com outras coisas. A nossa não. A nossa é só nematóide. Aí a gente montou um laboratório, como se fosse um laboratório de sangue, é um laboratório de nematologia. O produtor coleta o solo e a raiz leva lá pra nós identificar. As empresas nos procuram pra gente testar variedades de soja, que são resistentes a nematóide, de milho, de algodão, de feijão, de mamão, de sorco, várias culturas. E tem outras empresas que nos procuram pra testar produtos. Então, a gente aplica um produto na soja, no milho e no algodão, que vai combater esse nematóide. São produtos químicos e são produtos biológicos também. Dois tipos de produtos que a gente pode utilizar. E aí a empresa foi crescendo, Ju. Nós estamos fazendo 15 anos de empresa, né, esse ano. Inclusive, também somos a maioria mulheres na empresa. Não porque eu quero, mas porque a gente foi contratando e as pessoas foram se sobressaindo. Então, hoje tem muita mulher, principalmente no laboratório, né, que é uma questão muito mais detalhista, milindrosa, né. Então, a gente tem bastante mulher. E tem uns meninos que trabalham no campo, né. E a empresa hoje tem muito trabalho, né. A gente faz trabalho dentro do Brasil. A gente sai pra fora do Brasil pra divulgar o nosso trabalho também. E por isso que eu te falei que a demanda é grande. Porque são pouquíssimas pessoas que trabalham com isso, né. Não é uma coisa tão legal. Às vezes você fica um dia inteiro no microscópio sentada pra ver um nematóide pra identificar. São poucas pessoas que querem fazer isso. É um trabalho minucioso, na verdade. Exatamente. É um trabalho bem minucioso, demorado, cansativo, detalhista. Você tem que pegar o bichinho, colocar no microscópio e ficar horas, né, pra ver o estilete. Pra ver a cauda, né, pra você identificar. Então, assim, tem pessoas que não tem esse feeling, que não tem paciência de ficar lá, né. Não tem perfil mesmo, né. Então, assim, hoje no Brasil são pouquíssimas pessoas que trabalham nessa área, né. E nós temos o prazer de trabalhar dentro do laboratório e no campo. Então, assim, eu tenho muito trabalho com produtor. Então, o que eu faço? Eu pego o que o produtor precisa e coloco dentro da empresa pra gente pesquisar. Pra tentar levar pra ele alguma solução, algum manejo, alguma coisa diferenciada. Com isso, acaba atraindo as empresas que falam, nossa, a Tati tem contato com o produtor, então eu quero fazer um trabalho com ela, né. Então, assim, hoje a gente tem 56 empresas que fazem trabalho conosco, né, a nível nacional e internacional, só pra essa praga de solo. Estava falando pra mim, na verdade, da estrutura que tem no Brasil, em específico, pra trabalhar com essa área específica. Porque lá fora você tem muito recurso, mas em base de pesquisa não tem a estrutura que a gente tem aqui. O que eu posso falar do Brasil no meu ponto de vista? A gente tem instituições de pesquisa públicas e privadas, né. As públicas têm os seus desafios e a privada também. Mas o que eu vejo? Eu tenho vários colegas que trabalham na iniciativa privada, né, instituições privadas como a minha. A gente faz muita coisa junto e com muito pouco recurso. Por quê? Porque o mesmo valor, às vezes, que é pago pra uma instituição pública, que tem os equipamentos, que tem as pessoas, que tem a estrutura, é pago pra nós. Só que a estrutura de uma instituição pública, às vezes, não vem dela, entendeu? Às vezes vem de um projeto de pesquisa, às vezes vem do próprio governo. Nós não. A gente tem que comprar tudo, pagar o salário de todo mundo e fazer a pesquisa por um preço muito parecido, tá? Então, assim, hoje as instituições privadas, elas estão bombando. A gente tá fazendo muito trabalho. E aí, assim, a gente teve recentemente na Suíça a convite da Singenta pra participar de um seminário internacional sobre nematóide. E lá todos os países apresentaram o que eles tinham pra nematóide. O Brasil é nota 10. A gente tem muita informação. E aí, a gente foi visitar as estruturas deles lá, né? Então, assim, ó, casa de vegetação de vidro. Aqui a gente faz de lona. Os microscópios de última geração. Aqui a gente tem um médio, entendeu? Uma placa, né, que a gente utiliza na pesquisa, que ela é de plástico. Lá eles jogam fora, porque, na verdade, ela é descartável. Aqui a gente usa umas 10 vezes a mesma placa. Então, assim... Deu uma inveja e um ódio misturado. Se a gente tivesse a estrutura, né, que esses países têm com a nossa vontade de fazer, com a nossa habilidade, né, de trabalhar, a gente estava muito melhor do que tá hoje e a gente já tá muito bem, né? Então, assim, os outros países, principalmente, né, os países do primeiro mundo, tem uma estrutura gigantesca, mas a condição deles de trabalho é diferente. Tipo, na Suíça, tem horas pra você trabalhar, a pessoa vai embora, preza pela qualidade de vida, enfim. Nós não. A gente passa 10 horas trabalhando, 12 horas trabalhando, sem problema nenhum, o que a gente quer fazer. A gente quer ver o resultado. O resultado final ali. Então, assim, a gente faz muita coisa no Brasil. Hoje, na área específica de nematologia, que é a minha área, que eu posso falar, que eu conheço, eu acho que a gente é líder em pesquisa. Os trabalhos que a gente tem, pelo menos nesse seminário na Suíça, a gente não viu ninguém apresentar, sabe? Eles estão, assim, um passo atrás, né? Às vezes, vários passos atrás, né? A gente já tem um mega trabalho, a gente já tem muita opção, né? Toda essa parte, inclusive, de agricultura regenerativa, orgânica, biológica, essa preocupação ambiental, a gente tá mega anos-luz na frente, entendeu? E poucas pessoas sabem disso, né? Infelizmente. Então, vamos pra um assunto polêmico. Quando você fala dessa questão de avanço com tudo isso, não só na tua área específica, né? Com os nematóides, mas a gente tem... Sempre que a gente vai falar do agro, existe uma chuva de críticas, né? A gente teve a polêmica dessa semana com as perguntas do Enem, a gente sofre muita crítica com questão à produção em larga escala do agro, A gente ouve muito falar sobre o quanto o agro é ruim, demite, desmata, sobre os defensivos, né? Que os venenos estão matando. E aí você me falou, opa, peraí, tem novidade nisso aí. Já que você é a especialista no negócio, tá super atualizada. O que que é mito, o que que é verdade hoje sobre essa questão dos defensivos, desmatamento, destruição e afins? Olha, eu sou uma defensora, assim, ó, 100% da agricultura. Por quê? A gente acompanha, a gente vê, a gente visita, a gente vai nas fazendas, na propriedade. Então, assim, a gente vive, eu respiro isso 100% do meu tempo. Então, assim, começando do começo. Antigamente, a nossa produção era bem menor, a população mundial era bem menor e a gente usava produtos mais tóxicos, tá? Isso, sei lá, 20, 30, 40 anos atrás. Existe uma pressão gigantesca pela preservação do meio ambiente a nível mundial, né? E o Brasil é um produtor que se destaca, né? A gente tem aí, nós somos campeões em várias coisas, né? Em produção de algodão, de laranja, bovino, algodão, né? Então, assim, a gente é um país que todo mundo tá de olho. Até por causa da extensão territorial nossa. Um país gigantesco, né? Com uma condição climática privilegiada, né? A gente tem que ir um dos melhores lugares pra produzir. A gente não tem neve, Ju. A gente não tem furacão. A gente tem um período de chuva. A gente tem temperatura por ser, né? Um país tropical. Então, assim, tudo ajuda o Brasil a ser o que ele é hoje. Então, o que que acontece? Infelizmente, as pessoas não sabem o que que acontece, tá? Eu vou te dar um exemplo, assim, o mais gritante que eu acho. Quando lançaram os transgênicos, fizeram uma pesquisa com os brasileiros e perguntavam pras pessoas, assim, você é contra ou a favor dos transgênicos? E a pessoa respondia, contra? Eu sou contra, imagina? E aí perguntavam, mas o que que é transgênico? A pessoa nem sabia. Como que você vai ser contra uma coisa que você não sabe o que que é? Mas em algum momento, ela viu uma informação rasa falando que não era possível. Sim, alguém falou, né? Alguém falou. Então, assim, ó. Isso é um exemplo. Posso te dar uns 20, tá? Então, assim, ó. Os transgênicos é uma forma que a genética achou de introduzir dentro de uma planta um gene de resistência pra matar algumas ervas daninhas que não deixava a gente produzir soja, milho e algodão. Hoje a gente produz 80 sacos de soja. Se a gente não tivesse isso, a gente produzia 40. Tá bom produzir 40? Tá bom. E quem que vai sustentar o mundo? Entendeu? É o tal do veneno, né? Que na verdade não é um veneno. É um produto que a gente utiliza pra diminuir a população de uma praga, de uma doença que vai destruir a lavoura de soja, de milho e de algodão. Então, a gente utiliza aquilo ali pra curar a planta e poder produzir, tá? Antigamente, os produtos químicos eles eram mais tóxicos. Hoje, só pra você ter uma ideia, a nossa estação ela é credenciada no Ministério da Agricultura. A gente tem que seguir várias normas do Ministério pra poder fazer o nosso trabalho. Uma das exigências é a gente lançar produtos cada vez menos tóxicos. Tóxico pra peixe, pra ser humano, pras minhocas do solo, pra operar, pra tudo. Entendeu? Então, assim, ó. As pessoas nem sabem disso. Então, hoje, você tem SBP em casa pra matar bicho? Aquilo lá é muito mais tóxico do que o veneno que a gente aplica na soja hoje. Eu costumo brincar às vezes, enquanto que a minha mãe tem favor de barata, você mata barata e é a gente asfixiada, né? Porque ela mata barata afogada, não é nem? A própria quantidade, né? Então, assim, as pessoas nem sabem de desmatamento, Ju. Nossa, o Brasil tem... A legislação ambiental do Brasil é uma das mais rigorosas do mundo. O agricultor, pra ele plantar, ele tem que ter um negócio chamado APP, tá? Que é uma reserva, uma área de preservação permanente, ou seja, ele não pode mexer. Ele tem que ter, dependendo do local, 20%, dependendo do local, 30% até 80%, se chegar perto da floresta amazônica. Ele não pode mexer, ele tem que preservar, tá? Os rios, a gente tem que fazer toda uma reserva ao redor dos rios pra não ter assolhamento. As irrigações, a gente não pode pegar do rio, a gente tem que ter uma reserva própria. se o Ibama olhar uma fotinho de satélite e ver que caiu uma árvore, ele vai lá, você tem que replantar, entendeu? Então, assim, tudo que a gente faz, se você for nas fazendas do Mato Grosso, você vai ficar surpresa. É tudo lindo, é cheio de árvore, tem horta, tem a casa das pessoas que trabalham, tem escola na fazenda, tem a cantina que faz a marmita, eles criam o boi deles, a horta deles, a mandioca, a batata, é com grama, é cortada a grama, então, assim, é um capricho, é um zelo, que ninguém vê isso. E aí, o que as pessoas falam? O agricultor desmata, o agricultor polui, entendeu? Então, vamos pegar uma fazenda e vamos pegar um centro urbano gigantesco. Quem polui mais? O centro urbano. Quem joga mais lixo no rio? O centro urbano. Quem tem mais fábricas, canchaminé, é tudo largando fumaça. O centro urbano. Entendeu? Só que ninguém sabe disso. E até pela grande quantidade de pessoas num território. Todo mundo acumulado. Exatamente. Pra onde que vai o esgoto dessas casas, entendeu? Nenhuma fazenda que eu conheço tem o esgoto das casas jogadas a céu aberto. Ou num rio, por exemplo. Entendeu? Então, assim, a gente preserva o meio ambiente, a gente cuida das pessoas que trabalham conosco, a gente é obrigado a fazer ou a pesquisar produtos com menos toxicidade, que a gente chama, menos risco ao ambiente e ao ser humano. A gente não desmata, bem pelo contrário, a gente preserva. Inclusive, assim, várias das áreas que a agricultura utiliza eram áreas de pasto abandonadas, que a agricultura foi lá e regenerou. Antigamente, a gente usava neocídio no cabelo mortapio. A gente sobreviveu ao arco do piloto. É verdade. Eu não sei como é que a mãe da gente não deixou a gente tudo intoxicado. A gente foi quase intoxicada e nem sabia. Nem dava bola. É verdade. Então, tem certas coisas que mudaram em um curto período de tempo. Eu falei pra você num vídeo que eu recebi que a preservação de florestas pelos agricultores brasileiros corresponde a 16 países da Europa. Fora a floresta amazônica. Isso tá fora. Então, assim, aqui em Primavera, se você for pra qualquer lugar aqui que tem fazenda, você vai ver árvores. Inclusive, existe hoje um negócio chamado crédito de carbono que se você planta as árvores, você ganha com isso. Então, tem várias pessoas investindo nisso que é uma outra área também da agricultura. Então, assim, psicultura, várias fazendas aqui em Campo Verde que é do ladinho trabalhando com psicultura. Então, assim, a gente aproveita tudo de uma maneira sustentável porque ninguém quer. sair da atividade amanhã. O agricultor não vai investir na terra, colocar adubo e várias coisas pra sair da atividade amanhã. Uma outra mentira, Ju, que eu lembrei agora, o fogo. Aqui no Cerrado, principalmente, existe um negócio no solo chamado matéria orgânica que é tudo que é feito pelas minhocas, pelos micro-organismos. Isso é muito bom pra agricultura. A gente quer muito isso. Mas é muito difícil de fazer no Cerrado por quê? Porque a gente tem altas temperaturas e água que decompõem isso. Isso não... a gente tem muito pouco no Cerrado. É o solo mais empobrecido. Exatamente. E aí, o que acontece? A gente passa anos plantando coberturas pra fazer essa tal, dessa matéria orgânica que a gente quer, porque é bom, porque precisa. E você acha que um agricultor quer botar fogo na área dele? O fogo destrói a matéria orgânica, entendeu? Então, assim, no meu ponto de vista, a gente tem muito mais foco de incêndio na beira das estradas que as pessoas jogam uma bituca de cigarro do que o agricultor ir lá e botar fogo. O lixo, né? Que muitas vezes você recolhe de forma inadequada e as pessoas ainda... Um pedaço de vidro esquenta, né? Então, assim, pra gente ter uma ideia, o que os agricultores fazem? Na época da seca, os agricultores fazem todas as bordaduras das rodovias passando grade pra ter terra pras bitucas de cigarro não pegarem fogo na lavoura dele. Entendeu? Então, assim, eu não consigo... quem produz laranja, quem produz toda essa parte de hortifruti que a gente come, você é obrigado a fazer um teste que se chama período de... Esqueci o nome agora. É um período entre você aplicar o produto e poder colher pra comer. Período de carência, tá? É o período em que o produto aplica, mata aquilo que você quer matar, o produto vai embora, a planta absorve e aí você pode colher pra vender. Se você não tiver isso, você não exporta. E o Brasil é o maior exportador de laranja, de suco de laranja. Você acha que o agricultor vai fazer isso? Entendeu? Pra chegar lá na Europa, como já aconteceu, e falarem, ah, o suco de laranja do Brasil é contaminado. Entendeu? Então, assim, é um tiro no pé. Ninguém vai fazer isso. Só que ninguém sabe dessa informação. E é muito mais fácil você falar mal do que você investigar, do que você ir atrás, buscar informação. Eu fico louca quando alguém fala essas coisas pra mim porque eu argumento, eu falo, eu explico. a gente vê, não sei se você lembra, teve uma reunião de vários artistas no canal, que eu não vou lembrar, e aí foi lá os artistas famosos pra falar que a soja, o mar de soja, o mar verde que polui o ambiente, que ia acabar a água da cidade de São Paulo porque a soja ia sugar toda a água das raízes. Pessoas sem o mínimo de entendimento, de cultura, de conhecimento, vai lá e fala e isso se transforma, Ju, numa verdade. Entendeu? O que uma Anitta fala é verdade, o que uma Gisele Bündchen fala é verdade. E a gente que tá aqui trabalhando, fazendo, acompanhando, não tem voz. As pessoas parecem que não acreditam, né, que isso é uma coisa boa. E como você falou, se você veste uma roupa, vem do algodão que a gente planta. Se você calça uma botina, uma bota legal, uma sandália, vem do couro, do boi. Se você lava o cabelo, tem um monte de cosmético que vem do óleo da mamona que a gente planta. Batom, maquiagem, creme, o banco do seu carro de couro, entendeu? Então, assim, tudo vem do agro e as pessoas continuam falando mal do agro. Então, assim, eu acho que tinha que gravar uns mil podcasts, eu acho que tinha que fazer uma campanha gigantesca, eu acho que todo mundo tinha que se mobilizar pra falar as verdades. Eu não sou uma pessoa que vou dizer pra você que o agro é 100% é o melhor. Não tem os seus defeitos. Entendeu? Claro, tudo tem. Tudo tem. Se você pegar uma indústria, tem os seus defeitos. Se você pegar um varejo, tem os seus defeitos. E nós também temos. Mas não é tudo isso. Nossa, tá longe da gente ser vilão. Vamos frear o agro. Ninguém vai mais plantar em grande escala, agora vai vir um subsídio só mais pro produtor pititiquinho, né, o familiar. Isso mundialmente seria possível? É possível a gente ter um retrocesso da gente não plantar em grande escala, não ter o Mato Grosso produzindo? Isso é possível? Ou tem um impacto aí que fala, não, isso não, o mundo não vai ter esse retorno. Daqui pra frente vai ser só assim. Eu acho que não, tá? Por que que eu acho que não? Porque a gente tem um peso gigantesco na contribuição do Brasil, né? Hoje, o PIB do agronegócio é um PIB que, perante os outros setores do Brasil, ele é gigantesco. Ele vem sofrendo baixas, tá? Por vários motivos, né? Nós estamos aí num ano de... É um ninho, né? Com esse negócio das chuvas no sul, a seca aqui pra nós, essas altas temperaturas, então tem a questão climática, tem a questão política, né? Por trás disso. Tem a questão internacional, tem a questão da guerra agora, né? Israel e Rússia e Ucrânia, enfim. Então, assim, são várias coisas que acabam interferindo aqui, mas eu acho que não por quê? A gente tem o privilégio de ter áreas muito grandes, tá? Então, são grandes produtores, muito bem estruturados, às vezes com contratos internacionais, né? Como o algodão, por exemplo, né? O nosso algodão aqui, Ju, só pra você ter uma ideia, Campo Verde é o município que mais produz algodão no Brasil. Tá aqui do ladinho. Do ladinho. Você tá falando das cidades, né? Sorriso, né? É o município que mais planta soja no Brasil, entendeu? E tá tudo aqui, tudo aqui pertinho. Eu vi uma reportagem das melhores cidades pra se morar, né? Não é São Paulo e Rio de Janeiro, né? São cidades menores. Aqui em Primavera tem tudo o que a gente imaginar, né? Então, assim, eu amo Primavera, defendo e falo super bem. Porque é uma cidade maravilhosa, tem tudo o que a gente precisa. A qualidade de vida que a gente tem. Exatamente. Tem tudo o que a gente precisa e, assim, ó, para o agronegócio, Primavera é um polo de destaque. A gente tem aqui, ó, Basf, Singenta, Ima, temos nós, temos vários consultores com estações de pesquisa. A IHARA se instalou aqui com uma mega estrutura. Não é à toa, né? É porque alguma coisa de bom a gente tem, né? Então, assim, a gente precisa valorizar Primavera, o Mato Grosso e o Brasil. Entendeu? Porque tudo aqui é muito bom. É a gente que não está enxergando isso, né? Porque tudo aqui é muito bom, é muito superestimado. O Mato Grosso, né? O Mato Grosso não, o Cerrado como um todo é um dos estados mais tecnificados. se você vê trator, se você vê plantadeira, se você vê máquina, a gente está entrando numa era de drone, de aplicação, sem ter uma pessoa lá, sem ter um cara para plantar, porque não é que a gente quer, é que não tem, entendeu? Não tem pessoas qualificadas para fazer esse serviço. Então, eu acho que não, mas se isso acontecesse, quebrava o Brasil. A gente ia ser um país assim, ó, lá no final da linha, entendeu? Porque o agro... E influenciar demais essa questão financeira e econômica, né? E assim, queira ou não queira, nós somos um celeiro de alimentos para o mundo inteiro, entendeu? Então, o quebra o Brasil, se hoje morre muita gente de fome, que eu não sei quanto que é, vai morrer muito mais. Muito mais. Muito mais, com certeza. Porque vai tudo daqui para todos os outros... Para industrializar, sai daqui. Sai daqui. E às vezes sai até industrializado já, né? Depende do que, de qual, né? Por exemplo, algodão. O algodão sai do campo, vai para o beneficiamento e a gente vende o fio pronto já para uma indústria têxtil, né? Mas o nosso algodão, Ju, vai para o mundo inteiro. Fica muito pouco aqui, porque a gente não tem costume de comprar roupa de algodão. De processar esse algodão. Exatamente. Também que é caro, né? Mas assim, a gente vai para outros lugares. Agora, nessa visita que a gente teve no Egito, que teve um congresso lá, a gente foi visitar o algodão egípcio, que é famoso no mundo inteiro. A gente adora um lençol com fio egípcio. Um lençol com 1.200 fios egípcios e tal. Eles não têm água, Ju. O algodão deles é irrigado e é uma dasinha desse tamanho e eles são famosos por causa do algodão. E o Brasil, que é o maior produtor de todos, ninguém fala do algodão do Brasil. Você vai para fora do Brasil, as pessoas falam, ah, você é da terra do carnaval e do Pelé. Mas ninguém sabe que a gente é o maior plantador de algodão, o maior plantador de soja, de laranja, de várias... E assim, tudo que a gente vai fazer tem desafios gigantescos. E a gente passa por cima, pesquisa, vai atrás, busca, trabalha e consegue resolver. Consegue desenvolver um trabalho bom ainda no final. Mas ninguém enxerga isso, entendeu? A gente é sempre... O agro é sempre visto como o vilão. Então, e isso, acho que a gente precisa começar a mudar culturalmente, essa desvalorização de nós enquanto brasileiros, né? E cabe a nós realmente reverter isso, buscar a informação, divulgar, falar, né? Porque a gente precisa mudar de alguma forma tudo isso, né? Exatamente. Nas escolas, né, Ju? Porque, assim, se a gente pode mudar alguma coisa pra daqui 20 anos, a gente tem que começar lá embaixo, né? Então, assim, nas escolas aqui em Primavera tinha que ser feito um trabalho de valorização do agro, né? Porque nós somos uma cidade do agro, né? Sim. E eu todas as vezes falo, gente, meu trabalho maior é de psicoeducação. Vamos falar sobre a realidade porque a gente leva informação. Sim. E a informação cai por terra, né? Você fala, ah, é só isso, que bom. E eu acho que dentro do agro você tá da mesma forma, né? Fazendo esse trabalho de tá multiplicando a informação pra desmistificar. Quando eu era mais nova eu escutava assim, ó, ai, psicólogo é pra louco, né? Não é pra louco, não tem nada a ver, mas você concorda comigo que é uma coisa que foi... Fica enraizado. É, é uma fala, assim, tão forte que isso as pessoas acabam acreditando, né? E até você provar que não é o contrário, né? Que qualquer pessoa deveria fazer uma terapia é difícil e é isso que a gente tá tentando fazer. Então, todo mundo e aí, assim, ó, quantos milhões de pessoas moram em São Paulo, Rio de Janeiro, nas grandes capitais pra essa informação chegar lá, Ju? Entendeu? Nós somos a minoria aqui, né? O Estado, assim, a região menos populosa é a nossa, né? Sim. Então, assim, é um trabalho que nós vamos ter que fazer de formiguinha pra levar pra massa, que é as grandes, os grandes centros urbanos. Que bom que você tá aqui nesse canal agora, então, né? É que eu adoro falar disso, eu adoro. Eu acho que você vai voltar mais vezes com alguns outros convidados, entendeu? Pra gente poder falar. Mas o canal tá aberto justamente pra essa troca de informação, né? Porque a gente não tá isolado, todas as áreas ficam interligadas, né? Sim. Você não é a primeira pessoa da área da agronomia que me fala que a gente precisa começar a mudar essa... A gente recebeu o NARS aqui no outro programa pra falar sobre a Farm Show e ele ainda frisou. A gente precisa mudar essa questão de falar que a gente usa veneno. Pra gente entender isso de uma forma melhor. E da mesma forma que a saúde mental ela tem esse preconceito até a gente, às vezes, reproduz uma fala por ter isso muito enraizado, né? Exatamente. E aí isso vai ficando muito ruim. Então o PVA tá aberto mesmo pra gente poder falar mais sobre isso. É, hoje já tem, assim, já tem vários movimentos, né? Pra tentar reverter isso. Mas não é uma coisa que a gente vai conseguir fazer a curto prazo, né? Então a gente tem que fazer e fazer. E no meu ponto de vista as escolas é o lugar que a gente tinha que focar. Entendeu? Eu tenho certeza que se a gente focar lá na base a gente vai mudando essa cultura ali na frente. Exatamente. Você, com 23 anos de carreira, agronoma, feliz demais aí cuidando dos seus bichinhos, estudando os deles. Cresceu, né? A empresa tá aí. Hoje você tem alguma coisa ainda que você quer conquistar? Tem um sonho seu? Que você fala, eu ainda não conquistei isso dentro da minha área. Eu gostaria. Qual que é o objetivo da Tati para os próximos anos aí? Eu, na verdade, ainda gostaria de concluir meu doutorado. Não concluir, porque quando eu comecei eu fiquei grávida do Leonardo, né? E aí eu acabei parando. E não consegui retornar mais, mas eu queria fazer. Inclusive eu queria fazer fora do Brasil, né? E levar meus filhos pra morar junto comigo um tempo pra eles verem como que é lá fora. Uma outra realidade. Uma outra realidade. Então eu tô me programando pra fazer isso. Não sei quando que eu vou conseguir, mas é o que eu... A única coisa ainda que eu quero fazer é fazer o doutorado. O doutorado vai ser na área dos... Nenematóides. Nenematóides. Eu já tô em contato com uma professora fora do Brasil, né? Pra mim tentar fazer uma parte dele fora, né? Pra ficar morando um tempo lá, mas vai ser feito no Brasil mesmo. Porque na verdade é aqui que é o berço do problema. Que bom. Se fosse pra você dar um conselho pra quem tá te ouvindo hoje e pensando Ah, acho que eu quero fazer agronomia. Tô na dúvida se eu faço agronomia ou não. Qual que é o seu conselho como agrônoma pra essa futura geração? É uma profissão maravilhosa, mas não é pra todo mundo, né? Então assim, a gente vai muito pro sol, é calor, a gente fica tudo sujo quando vai pro campo. A gente viaja muito, né? Assim, a maioria das áreas da agronomia exige a gente se deslocar e pra um lugar e pra outro, ainda mais aqui que as gestões são gigantescas, né? Mas assim, se for uma pessoa que gosta e que queira fazer isso, tem que fazer. A gente tem que fazer aquilo que a gente gosta na verdade, né? Mas assim, às vezes a pessoa fala Ah, eu não vou fazer porque eu sou mulher, né? Ou eu não vou fazer porque é difícil. Não, não é difícil, não tem nada a ver porque é mulher e se a pessoa quer, vai e faz. estuda que vai dar certo, né? E é um campo muito vasto, né? Sim. Porque não necessariamente é só o campo, você vê, você tá na área da pesquisa praticamente desde que você se formou, né? E aí tem a parte comercial, tem tanta coisa, né? Dá pra você trabalhar com a meteorologia, dá pra você trabalhar com solos, com doença, com praga, com vendas, com a parte de marketing dentro da agricultura, máquinas agrícolas, hoje essa parte de máquinas tá super, né? Mega avançada. a parte de tecnologia, de sistemas, de programas. Então, assim, ó, é uma área que tem uma, uma, como fala, um campo, né? Gigantesco. Pode trabalhar como? Tipo, ah, eu não gosto muito de campo, né? Não, vou ficar dentro do escritório e vou fazer, sei lá, a parte de programação, né? Hoje tem mapas, né? Que a gente faz. Então, assim, tem pra todos os gostos, né? Só tem que gostar. Tati, foi um prazer te receber, riquíssima informação, né? Que bom, que bom. Acho que tem coisas aí, talvez, em temas que eu quero que você volte depois pra gente poder estar conversando. Eu queria que você te desse as informações sobre a sua empresa, sobre a Agromax, se as pessoas que estão nos ouvindo, se ficaram curiosas, se precisarem dos seus serviços, se estão, nossa, era dessa mulher que eu precisava, né? Como é que as pessoas te localizam, onde é que a empresa fica? Hoje, a nossa estação de pesquisa fica na saída pra Paranatinga, logo na saída à esquerda tem a Anazenda Agrícola Lavorada, nos fundos, onde era a antiga Coaleste, que era a cooperativa, nos fundos é a nossa estação de pesquisa. Então, lá tem o escritório, tem o laboratório, casa de vegetação, o campo experimental também é todo ali. Então, se alguém tiver algum interesse de conhecer, de nos fazer uma visita, até também a parte de estágio, Ju, aqui em Primavera tem, acho que, duas faculdades, quem tiver interesse de fazer um estágio ou final ou extracurricular, a gente tem também um trabalho com as universidades pra estágio e o nosso foco é nematóide. Então, assim, a única coisa que eu sei fazer um pouquinho é com nematóide. Então, se a pessoa tiver interesse nessa área ou quiser saber alguma coisa, eu fico, quando eu estou em Primavera, eu fico lá. Mas tem toda uma equipe ali também, não é só você. se você sabe fazer pouquinho disso com 23 anos apaixonada por esse bichinho, não sei o que quer fazer muito, né, Tati? É que vai mudando, vai evoluindo, a gente vai buscando estar sempre atualizada, não é fácil, né? Mas eu gosto, adoro. Bom, dá pra perceber. Seja muito sucesso a empresa, você, a carreira, que você vem e volte mais vezes pra gente trocar figurinha. Ótimo, eu que agradeço, Ju, pelo convite, espero ter, né, contribuído de alguma forma. E, realmente, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Se eu tivesse que escolher de novo, eu escolheria exatamente a mesma coisa, né? E a função, acho que nossa, também um pouco é essa, né? Levar informação, levar, né, um pouco de verdade pra esse mundo agro. Bom, esse foi mais um episódio do PVA Entrevista, hoje com a Tati, agrônoma, cheíssimo de informações importantes. Se você gostou desse conteúdo, lembre-se de compartilhar, isso também é muito importante pro nosso canal. Clica aqui, se inscreve. E nós temos dois canais, também, de comunicação. Se você tiver dúvidas, se você quiser participar de alguma forma, lembre-se também que aqui na descrição do vídeo, a gente tem o grupo do WhatsApp e do Telegram. Você pode mandar dúvidas, questionamentos, se vier alguma coisa pra você, a gente encaminha, né, Tati? Sua participação também é muito importante pra nós. Até o próximo episódio.